Bom dia, segunda! Bom dia, gente! Vamos tomar um café? Agora são exatamente 10h20 da manhã. Gente, eu tô desde sete horas mexendo nessa casa. Já falei que eu não dou aqueles faxinão, mas eu faço aos poucos. Mas tem tanta poeira, mas tanta poeira. Gente, você suportar uma obra sua na sua casa já não é fácil. Imagina aguentar a obra dos outros. Então, assim, não tá tendo jeito. Chegou uma hora que eu fico por aqui. E hoje tá sendo um dia que eu falei, gente, não dá. Gente, tem horas que eu sinto minha boca parece que tá cheia de areinha, de tanta poeira. E olha que eu mantenho minha casa fechada. Eu saio, né, pra ir pra casa da Ana, pra fazer minhas coisas, a casa fica fechada. Mas igual hoje, né, eu tô limpando. Como que eu vou limpar com a casa fechada? Então eu tive que abrir tudo. Já tirei as teias de aranha. Porque casa antiga, gente, ainda mais aqui que o pé direito é alto. Então dá muita teia de aranha. Então eu já tirei tudo. Passei mesmo a vassoura, assim, na parede. Porque eu olhava de lado assim. Sabe quando você vê que tá empoeirado? Então assim, gente, poeira aqui tá osso. Tô limpando. Não é aquela limpeza grandiosa, porque não adianta. Entendeu? Mas também eu não posso deixar acumular, senão depois eu não dou conta. Então eu já limpei meu quarto. Agora já terminei de limpar a sala. Tirei tudo. Coloquei o tapete lá fora que eu vou lavar. Passei um pano ali na televisão. O pano de microfibra. Gente, vocês tem que ver como é que sai o pano. Eu devia ter mostrado. Então assim, tô fazendo esse apanhado. Preciso muito limpar meu armário debaixo da pia. Não sei se vai dar tempo de eu limpar agora de manhã. Mas eu também não tô desesperada, não, gente. Eu vou fazer aos poucos, né? Como eu falei, não é aquela limpeza power. Porque não vai resolver. Mas também eu não posso deixar juntar. Preciso muito limpar os rodapé. Tá tudo empoeirado, gente. Tá tudo bege. Que é branco, tá bege. Então eu passo a vassoura assim. Tiro o pó, mas ainda tô vendo que precisa. Ou seja, eu precisava dar uma esfregadinha. Mas hoje eu não vou mexer com isso. Aquele dia eu lavei as cortinas, né? Os vidros aqui em casa eu não deixo acumular. Eu limpo com esse panadorzinho. Já fica limpo. E já passei o panador no vidro do meu quarto, aqui da sala. Vou limpar esse aqui. Preciso limpar essa madeira aqui, ó. Olha aqui, gente, sujeira aqui, ó. Mas isso aqui é de que eu jogo água ali. Jogava água ali nas plantas, mas eu tirei dali da janela. Então, ó. Preciso limpar. Mas tudo aos poucos, gente. Porque é muita coisa. E eu não dou conta, né? Outra coisa sobre o móvel. Nem mexi, gente. Final de semana eu não mexi com isso. Sábado, a Ana, a Carol, o Tony, o Luiz vieram aqui pra casa. O Lucas, a Luna, tá aqui. E a Ana fez um caldo aqui. Aí a gente ficou aqui de boa. Então, no final de semana eu não mexi. Adorei a sugestão de colocar portas no móvel. Aí eu estudei bem e eu vou colocar porta, gente. Porque vai ficar bacana do jeito que eu vou fazer. Eu que vou fazer. Só que eu preciso comprar o que eu vou usar. Eu preciso comprar. Só que não é uma coisa barata. E agora eu não tenho, eu não posso gastar dinheiro com isso agora. Então, o que é que eu vou fazer? Só vou dar uma lixada. Já limpei. Ele tá lá fora. Só vou dar uma lixadinha na madeira lá que tá arranhada. Né? É... Vou colocar uma pra que chileira e vou colocar aqui na sala. Por enquanto. Quando eu puder comprar o que eu quero, aí eu vou colocar as portas. Mas eu vou fazer isso só pra ele não ficar ali fora. O tampo dele também, gente, não tá bacana. Aí minha prima até tem uma madeira na casa dela. Depois eu vou lá e vou medir e vou cortar. Pra fazer o tampo dele. Então, assim, não é de um dia pro outro, né? Não queria gastar nada. Mas quem deu a sugestão da porta, eu gostei. E do jeito que eu vou fazer, eu acho que vai ficar bem bacana. Eu mesma que eu vou fazer. Né? Se eu não souber fazer alguma coisa, o Cristiano me ajuda. Eu preciso cortar umas ripas que eu vou precisar pra porta. E tem sem ângulo. Se eu não conseguir cortar, o Cristiano corta pra mim. Então, no mais, é isso, tá? Eu coloquei ele aqui na sala, com prateleira. Mas ele vai ser colocado porta. Então, é isso, gente. Tô lavando roupa. Porque ontem aqui não teve água. A minha roupa eu lavei toda sábado. Hoje eu tô lavando roupa de cama. Sábado eu lavei roupa nossa. Hoje eu tô lavando roupa de cama. Vou bater dois travesseiros. Como não teve água ontem, eu tô lavando hoje. E é isso. Vou continuar aqui. Não sei que horas que eu vou pra Ana. Acho que hoje eu vou um pouquinho mais tarde. Tipo uma hora, uma e pouca. Pra ver se eu dou conta de terminar isso aqui. E é isso. Geralmente eu mostro tirando tudo do lugar, né? Eu vou mostrar pra vocês como que tá. Eu já... Meu protetor de colchão tava lavando. Aí já lavou, já secou, já coloquei no colchão. Só não pus roupa de cama ainda. Falta só eu tirar os cestos ali. E é isso, gente. Vida te segue. Vão, né? Dar um jeito nessa casa aqui. Ah, tá. No sábado eu fui lavar o banheiro. Aproveitei e lavei o chão da cozinha. Só que eu vou limpar os armários, né? Então depois eu vou lavar o chão da cozinha de novo. Como eu falei, não sei se eu vou limpar hoje. Talvez eu limpe hoje à tarde. Eu vou tirar tudo dos armários, limpar tudo. Mas é isso, gente. Labuta. Então tá. Vou mostrar pra vocês aqui como que tá. E segue o bonde aí, tá bom? Bom dia. Já coloquei o protetor de colchão. Os tapetinhos estão ali na janela. Vou tirar isso aí. A mesinha tá pra cima. Ó, tá tudo assim. Aí já tirei umas teinhas ali. Na verdade, gente, essa casa tá precisando de pintar. Mas isso aí vai ficar pro ano que vem. Tirei todas as plantas aqui, ó. Vou tirar isso aqui também que eu vou mudar. Mas eu vou mostrando aí pra vocês, tá bom? Então deixa eu continuar aqui. Olha a folga da bonitinha. Né, Lulu? Você tá deitadinha aí no tapete? Voxa. Voxa. Voxa vai lavar aí agora. As plantas estão aqui. Eu já dei um banho nelas. Coloquei os meus panos e tapetes aqui. Ó. Tem que dar banho nessas aqui. Bom. Passar um pano aqui agora. Pra poder começar a ajeitar. Vou passar pano com esse aqui, ó. Esse produto é maravilhoso. Além de limpar, deixa a sua casa cheirosa. E só tem um restinho, porque como eu não tô mais acumulando produto de limpeza. Eu fiz compra esse mês e não comprei. Só tem um pouquinho assim, ó. Mas vai dar. Aí na próxima compra eu tenho que comprar ele. Tá. E aí Vamos lá. 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 Vou lá. mas só estou dando um retoque com a tinta branca, eram garrafas normais de decoração e eu pintei tudo de branco para fazer um conjunto, fica tão lindo estou pronta já para ir para a Ana, ai gente que delícia minha comida não tem maturidade para comer carne cozida não, ai gente ficou uma delícia, comida simples, mas eu amo carne cozida e modéstia a parte, essa carne cozida que eu fiz ficou maravilhosa, o tempero dela nem se fala estou indo para a Ana, gente a casa não está nem perto de acabar, assim a decoração, a limpeza da sala, dos dois quartos e da copa ok, né, falei tudo para vocês que eu fiz, mas eu resolvi mexer nos meus objetos de decoração, ai gente, há tanto tempo que eu não fazia isso, trocar as coisas de lugar, sabe então falta muita coisinha, ai eu vou chegar, vou mostrar para vocês algumas coisas, outras eu vou mostrar no próximo, porque não vai dar tempo de terminar eu não sei que horas que eu volto da casa da Ana, provavelmente vocês vão ver esse vídeo à noite, tá, mas é porque eu quero chegar aqui e terminar algumas coisinhas, igual as garrafas, elas estão ali secando eu vou chegar, vou ver se ficou ok, se não ficou, vou dar outra de mão, mas vou mostrar hoje o quarto, vou mostrar outro quarto, que teve gente que falou que eu não mostro mas então é isso, deixa eu ir lá para a Ana, mas tá, a gente se fala, tá, beijo hoje eu vou andando, deixei roupa batendo, ainda vou lavar tapete, ai que delícia, que saudade que eu estava de andar não aguento mais dirigir, porque dirigir também cansa, viu gente, eu gosto de fazer minhas caminhadinhas a cama tá assim, ó, é, um creme com bege a sala tá assim, ó, as plantas ali coloquei os cestos lá ó, tá assim aqui tem o criado, guarda-roupa a cama ali, ó, é minha sapateira e ali são minhas bolsas e eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado outra coisa, gente, eu nem mostrei o Lucas pra vocês porque eu já cheguei lá e já estava na hora dele tomar o banho dele aí a gente deu banho, aí a hora que ele acordou, eu dei a mamadeira pra ele e ele tomou a mamadeira fiquei muito feliz, a partir de hoje, todos os dias, assim que ele acordar à tarde, eu vou dar a mamadeira pra ele porque a partir do mês que vem, é, acho que é mês que vem, gente, a Ana já vai começar a deixar ele aqui comigo, né então, ele vai continuar mamando no peito, mas ele vai tomar a mamadeira quando estiver aqui em casa e hoje ele mamou a mamadeira, muito bonitinho mas no próximo vlog eu mostro ele pra vocês, tá bom? outra coisa, as garrafas, o móvel, vocês vão ver tudo no próximo vlog, tá? agora eu vou lavar o tapete, vou ver se as garrafas estão ok vou ver o que é que eu preciso de eu fazer no móvel pra colocar ali aqui na sala aí no próximo vlog eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? então é isso, gente, bom início de semana aí pra nós daqui a pouco vocês vão ver esse vídeo, aí acho que não vai entrar à noite não e a gente se fala no próximo vídeo, tá bom? beijo, tchau pra vocês beijo, tchau